Meus amigos, com a chegada de The Witcher na Netflix, muita gente resolveu dar uma oportunidade para um dos melhores jogos dessa geração, The Witcher 3. O jogo não é o game mais premiado da história por acaso, ele realmente fez por merecer. Porém, ao mesmo tempo que tem muita gente jogando, tem muita gente também desistindo por achar o jogo complexo, difícil, com muita informação e às vezes acaba abandonando o game antes de tentar entender como é que funcionam as coisas. No vídeo de hoje eu vou tentar ajudá-los nisso, é um vídeo de dicas essenciais para que você consiga prosseguir e chegar até o final dessa jornada. É um game que oferece muita coisa e vai valer cada segundo que você investir nele. Ok, pessoal? Então é isso, se você é novo por aqui, fica o convite para conhecer aí os vídeos do canal. É um canal focado na plataforma Playstation especialmente, mas eu gosto também de fazer bastante conteúdo de guias, é algo que eu gosto muito, tá galera? Se você curtir esse tipo de conteúdo, fica o convite aí para se inscrever. Dito isso então, vamos ao vídeo. Vamos começar então falando do HUD da tela, ok? Ao lado direito a gente tem o nosso mini mapa, se você notar, tem algumas bolinhas brancas que sempre vão estar apontando para o nosso objetivo. Então se o objetivo está em outra cidade, ele vai me indicar essa plaquinha aqui, ó. Aí eu vim para a plaquinha, marco aqui, aperto o triângulo, é o mapa do mundo. Ele vai mostrar a bolinha amarela em qual região do mundo está o objetivo no momento. Chegando lá nesse objetivo, ele já vai apontar as bolinhas brancas para me guiar para o objetivo novamente. Então como está em uma região diferente, ele aponta para as plaquinhas. Aqui eu já aproveito para falar para vocês, essas plaquinhas são onde você vai fazer as viagens rápidas no mundo, ok? Então você tem várias plaquinhas verdes espalhadas. Sempre que você conhece um novo local, a plaquinha verde aparece. Antes de você visitar o local, ela não vai estar disponível. Então é importante que você saia explorando o mapa, ok? Se você apertar X aqui em cima da plaquinha, você vai fazer a viagem rápida lá para esse local. Isso é bastante utilizado em The Witcher. Esse é o começo. E ali, logo ao lado do mapa, você vê também o horário. Agora são 4 e 8 da tarde e está chovendo, né? O clima desse jogo, ele vai se modificando conforme o tempo vai passando. Então vai ficando dia, noite e vai chovendo, vai ficando ensolarado. Dependendo da região, pode até mudar mais o clima também. E é isso. E aí outras informações que aparecem quando você está em combate, né? Se você tira a espada aqui na cidade, todo mundo fica desesperado, sai correndo, começa a gritar. Aparece aqui para você a sua barra de vida, né? Que é essa barra vermelha. Logo abaixo aparecem os sinais que você usa. E tem ali 3 barrinhas vermelhas, que é a adrenalina. À medida que você avançar no game, algumas habilidades que você vai ter dependem da sua adrenalina, tá? Então, à medida que você usa essas habilidades, vai gastando a tua adrenalina. Aqui são as barras de sinais. Logo ao lado ali tem uma caveira também, tá vendo? A caveira é um medidor de toxicidade. Então, se eu uso uma poção, por exemplo, uma trovoada, ele aumenta a toxicidade. Se eu usar demais, tá vendo? Usei mais uma. Vai aumentando o nível de toxicidade, de forma que pode afetar o meu personagem e ele começa a perder vida. Se eu abusar, né? Na utilização de elixir, de óleo, dessas coisas que melhoram o personagem. Vai aumentar ali a minha barra de toxicidade e eu vou acabar perdendo vida. Então, é mais um controle para você não passar do ponto, ok? Essas são as informações principais. E ali tem os sinais também, né? Os sinais aqui são os sinais principais que o seu bruxo usa. Tem o irdem. Normalmente, você joga isso aqui no chão. Algumas aparições, bruxas, criaturas que ficam meio invisíveis. Você precisa que ela passe dentro desse sinal para que você consiga acertá-la, tá? Então, você joga o sinal no chão e aí a criatura passa ali dentro e você consegue combatê-la. O Queen, que é a minha favorita. Tá vendo que fica um raiozinho ao redor do personagem? Isso te permite que quando o personagem te acerta, ele não tira dano de você porque você está protegido pelo Queen. Então, a gente protege de um hit. Isso é muito útil para a minha habilidade mais interessante, a que eu mais uso, tá? Ela te permite ir para cima do inimigo. Você toma um hit e aí você espera ela carregar e usa novamente. Tem o igni, que é muito bom para você utilizar contra seres humanos, contra animais, contra criaturas que você vê que são suscetíveis a fogo, né? Se tem um urso, por exemplo, a pele do urso facilmente vai pegar bastante fogo. Então, é bom você usar o igni. Tem o axi, que você pode utilizar. Nos seres humanos, é muito útil porque se você evoluir o axi, você consegue inibir as pessoas, né? Por exemplo, chega uma parte da quest que você pode jogar o axi no cara e, sei lá, enganar o cara. Você pode jogar até no seu cavalo também o axi, ó. Para acalmar ele também. Às vezes ele fica nervoso, você pode jogar nos humanos. E aí, por exemplo, se vem um cara de escudo, você usa o axi, né? Que aí ele vai ficar hipnotizado e aí ele fica sem o escudo. Você pode ir lá, apertar o triângulo e usar um golpe forte desse aqui que você mata ele com um golpe só. E tem o arde, que você normalmente pode utilizar para quebrar portas, né? Para quebrar algumas estruturas que estão rachadas. Para afastar inimigos, você pode derrubar um inimigo num penhasco, usando isso aqui também, que ele tem um impacto, né? Todas essas habilidades, você vai melhorando elas conforme avança o jogo. Aqui tem a tocha para locais escuros. Você aperta o L1, né? Para escolher as magias. Aqui a tocha, aperta o R1. A equipa tocha, se o local está muito escuro. Para desequipar, você aperta o R1 de novo. Aqui tem a besta, que é o virote. Aperta o R1. Você pode mirar, pode mirar na cabeça dos personagens também. Às vezes, se você apertar, o R1 facilita. Você vai adquirindo outros virotes no decorrer do jogo. Tem as bombas, que são bem úteis também. Alguns inimigos são bem fracos. As bombas, você aperta o R1. Vai lançar a bomba. Basicamente é isso. E aí, depois eu vou mostrar para vocês que tem como construir várias bombas. Então, esse é o início, assim, o basicão que você precisa entender. E aí, temos comerciantes, né? Os comerciantes são importantíssimos. Tem vários deles. Alguns pagam preço melhor do que os outros. Por exemplo, pode ter algum comerciante que compre, sei lá, compre artigo de ouro, compre alguma coisa que você tem por um preço maior do que um comerciante pequeno, né? Que tem pouca grana. Ó, esse comerciante até que está com bastante grana. Ele está com 1.226. O dinheiro deles também não é infinito, tá? Ele vai te comprar no máximo de dinheiro que ele tem. E aí, você pode vender as suas coisas. E aqui fica uma dica importante. Que você vai explorar o mapa. Sempre vai tentar pegar tudo. Literalmente tudo que você achar. Quando você encontrar, vai ter essas porcarias aqui, ó. Porcaria, você pode vender tranquilo. Que é dinheiro fácil para você. Eu já vendi praticamente tudo. Só sobrou esses aqui, tá? Mas você pega as porcarias e pode te ajudar bastante. Aí você vende e pega um dinheiro de volta. Aqui no canal vai ter um vídeo aí mostrando como ganhar uma grana mais fácil. Vai sair em breve. Se você está vendo esse vídeo, pode procurar. Se não tiver saído, ainda vai sair em breve. Então, comerciantes, sempre fiquem ligados. Eles vão vender cartas de quinte. As cartas, sempre que você ver, compre as cartas também. Tem um troféu do jogo que é relacionado a conseguir todas as cartas do game. Logo no início do jogo. Inclusive, a dona dessa taverna aqui, ela vende cartas. Compre todas elas logo no início. E não ignore o quinte. Na primeira vez que eu zerei o game, eu ignorei. Mas é bastante divertido. Eu vou fazer um vídeo também depois explicando como jogar quinte. Que é o jogo de cartas que tem dentro desse universo aqui. Ok? Agora, beleza. Então, ali você vê que cada comerciante vai ter alguns itens específicos deles. Deixa eu ver se esse comerciante aqui tem um item que é importante pra caramba. Sempre que você for explorar um local, aperte L2, que é o sentido do bruxo. Ele vai te mostrar itens, caixas e outras coisas que você pode pegar por perto. Dentro das casas, dentro dos locais, lugares novos que você chegar. Dentro da água, enquanto você mergulha. Pode apertar o sentido do bruxo, que ele vai te mostrar bastante coisa. Tá vendo? Várias caixas, alguns sacos que você pode pegar e por aí vai. Outra coisa aqui que a gente tem, é importante também pra caramba. Na parte do ferreiro, você pode pedir que ele crie algo pra você, né? E aí você aperta a bolinha aqui, ó. Desmontar. Desmontar é algo importante. Porque muitas vezes você vai coletar tudo que você encontra lá no seu caminho, tá? Quando matar monstros, pegue os itens dos monstros, pois vai te ajudar na construção dos LX. Quando você ver plantas no caminho, pegue, pois vai te ajudar a fazer os óleos e outras coisas. E às vezes você vai precisar construir alguma arma, alguma armadura e vai faltar itens, né? Então você pode desmontar outros itens que você não pretende usar. Uma jaqueta da vida, uma bota, ela vai te dar linha, tiras de couro, linha. Um virote vai te dar madeira, barbante, minério de ferro. E por aí vai, tá? Pó fundido, ó. Então tem várias coisas que você pode desmontar de itens que vai te dar outros itens que você pode estar precisando pra uma ou outra coisa, tá? Então o ferreiro faz isso pra você e é bastante útil. Agora vamos dar uma passagem rápida por aqui que é importante pra caramba. Então a gente tem o glossário. O glossário tem o nosso bestiário. A cada criatura que você encontra, você vai obter informações dele no seu bestiário. Então você vai saber o que é eficiente, ó. Bombas, pó de lua, você é bobo contra esse inimigo. Óleo espectral, as magias do tipo irdem, né? Que eu falei, quando é fantasma ele tem que passar dentro do irdem, daquele círculo roxo. A queen pra você criar aquela defesa ao redor de você. Pra cada inimigo vai ter essas características do que é bom para enfrentá-lo, tá? Então olhe bastante o bestiário antes de uma batalha. A parte de livros é importante que você leia também. Ela vai liberar algumas missões secundárias, pode te dar contratos. Você tem alguns diagramas que são utilizados para a criação de armas. Então sempre que você pegar os livros, venha aqui e leia pra que as informações que estão neles venha para o seu conhecimento, tá? Tem a criação de itens que é importante pra caramba. Então se você vai avançando, pegando itens no baú, você vai pegando diagramas para poder criar algumas coisas. Tá? Então tem os componentes aqui que você pode criar. Espadas de prata vai aparecendo à medida que você avançar. Você aprendeu um diagrama de desglé. Você pode então construir uma espada dessa. Pra isso você vai precisar de tiras de couro, vai precisar de lingote de prata. E assim pra todas as outras coisas, tá? Virotes, pra espada de aço, manoplas, tudo isso. Você sabendo ali como construir, só vai precisar dos itens necessários que você consegue explorando. Aqui na parte de inventário tem bastante coisa também. Então a gente tem criação de itens. Aqui são itens que você vai conseguindo à medida que faz as quests, mata monstros, explora, pega baús. Então você tem itens que são de alquimia, né? Pra produção de óleo, pra produção de elixir. Tem itens que são utilizados pra criação de armas, pra criação de armaduras e outras coisas. É separado, ok? Aqui tem itens de missões, os livros. Tem moedas que você pega. Tem diferentes tipos de moedas. Mais pra frente no jogo vai ter um banco que comercializa, né? Normalmente você utiliza coroas, mas se você pegou florins e orens, você pode trocar por coroas no banco, né? Numa cidade mais à frente no game, ok? Então aqui tem essa parte que é separada. Itens de missão e outros. Tem a parte comestíveis. É bom que você farme bastante, tá? Todos os animais que você vê aqui, por exemplo, logo no início da cidade. Esse ganso. Deixa eu pegar aqui um igne da vida. Tá vendo? Tudo isso aqui é comida. Tudo isso aqui é comida que você vai pegando. Tem ovos, tem várias coisas, tá? Aí você... Como que você usa? Você aperta pra cima, ó. Uma vez. Segura, ele troca. Então aqui ele vai consumindo os seus itens que estão aqui no inventário de... Que são comestíveis, ok? Estando ali, ó. Aí você apertou pra cima, ele vai comer. Se você segurar, ele volta pra poção. Apertou pra cima e segura, ele volta pra poção. A mesma coisa a andorinha ali, ó. Se você tem uma poção andorinha, apertou pra baixo e segurou, ele troca pra garrafa d'água. Ele vai bebendo ali também, ok? E ali, mais embaixo, ele mostra qual ferramenta que tá. Se tá a tocha, se tá a bomba. Basicamente é isso. Vamos continuar aqui na parte inventário. Então aqui temos os comestíveis. Aqui tem a parte do cavalo. Você pode equipar o seu cavalo também. Como eu comentei, a cela aumenta o vigor. Tem o troféu que você ganha, né? Algum bônus pra batalha. Monstros específicos dão troféus. Então, a cabeça desse grifo, por exemplo. Tem os alforges que aumentam a capacidade de itens que você pode carregar. Aqui ficam as suas duas espadas, né? Normalmente uma é de aço, uma é de prata. Normalmente a de aço é utilizada mais para humanos, humanoides. A de prata é mais para monstros, tá? No geral é isso. E aqui tem os virotes que você coloca. Aqui vai estar as poções que você vai fazer. Também os itens comestíveis que você vai escolher. E aqui as poções, óleos, etc. Aqui, à medida que você vai avançando, você pode colocar outras coisas. Por enquanto a gente só tem, coloquei aqui um tipo de bomba e a tocha. Aqui a nossa vitalidade. Se você apertar R2, você vê como é que está o seu personagem, né? No geral. Então, como é que está o ataque dele com a espada de prata, a espada de aço. Como é que está a armadura que você está usando. Quanto que dá ali, né? No total, tem a besta, o quanto está dando de dano a besta que você está utilizando. A quantidade máxima de vitalidade, a toxicidade que você está aguentando. A quantidade, a intensidade de sinal que você está se focando, né? Em qual sinal daqueles você vai se focar na construção do seu personagem. Acho que é isso. O principal aqui. E aqui do lado direito, você vai equipando as armaduras que você vai ganhando no decorrer do jogo. Os olhos e as coisas que você vai construindo ali naquela parte de alquimia, né? Criação de itens também. Eu mostrei a parte de criação de itens. Aqui tem a parte de alquimia, que é da mesma forma. Então, tem os elixis que vão te ajudar, né? Em alguma questão, por exemplo, algum monstro que você vai enfrentar. Aparição diurna. Você pode usar o elixir de aparição diurna. Tem poções que você vai precisar também do diagrama para construir elas. Sempre para construir alguma coisa, você vai ter que pegar um diagrama antes. Mas isso aí é avançando no jogo, explorando, pegando o baú, você vai conseguindo. Então, na parte de alquimia, tem a parte de criação de itens lá, que é mais para armas. E aqui a alquimia é olhos, elixires e outras coisas. E fica a parte de armaduras, tá? Você pode vender o que você não quiser utilizar. Mas se você tiver com excesso de coisas, tem alguns locais que vai ter um baú para te ajudar nessa questão. Você pode vir num baú desse aqui e guarda o excesso. Chega um momento que você fica pesado. O personagem não consegue nem andar direito. Você pode vir aqui e guardar. Guarda no baú. Se você quiser, algum item que você não quer vender, né? Guarda lá, deixa lá no baú. Em outro momento, você volta e pega, tá? Agora, a parte do mapa do mundo. Você pode marcar no mapa com verde, com quadradinho, para onde você quer ir, ó. Aí ele vai aparecer no mapa. Um negocinho verde é sempre você vai seguindo aquela direção verde ali que você vai chegar no local. Isso aqui te ajuda bastante também na questão... Às vezes, você vai marcar uma missão, por exemplo. Deixa eu pegar uma missão principal aqui. No rastro de Siri. No rastro de Siri, não mostrou nada, tá vendo? Não mostrou nenhuma bolinha no mapa. Significa que você tem que fazer outras missões antes dela, para que o mapa possa te guiar, tá? Quando ele não te guia, é porque tem outras missões para você fazer antes dela. Basicamente, isso é importante que você saiba também. A parte de personagem aqui, é que aqui é onde você vai adquirindo as habilidades, tá? Uma que eu adquiri aqui, por exemplo, nessa segunda jornada que eu estou fazendo nível mais difícil. Peguei aqui, ó. Ataque rápido, né? Que é um que você usa bastante, que é o ataque com quadrado. Ajuda muito. E aqui você vai comprando essas habilidades, mas para elas ficarem efetivas, você tem que colocar aqui dentro, tá? Dos quadradinhos. E aqui são a parte de mutagênicos. Você coloca o mutagênico, ele vai aumentar normalmente a intensidade daquela cor que você está investindo nas habilidades. Então, se você tiver verde, vermelho, coloca essa vitalidade, no caso, né? Se você tiver da cor da habilidade que você está investindo, coloca que ele vai aumentar, né? Aquela habilidade que você está investindo. Então, aqui tem algumas delas. Sinais, alquimia, habilidades. E aqui na última é os mutagênicos que você coletou avançando. A meditação é muito útil. Fica aqui no menu também. Você pode meditar para passar o tempo. Quer que fique à noite, quer que fique de dia. O tempo vai mudando, ó. Então, agora está à noite, tá vendo? Vou meditar. No modo normal, isso volta à sua vida. No modo que eu estou jogando, que é o mais difícil, não volta, tá? Mas, pelo menos, os olhos, a andorinha, essas poções que eu estou usando aqui, a andorinha, a trovoada, elas voltam sempre que você medita. Então, é bastante útil também. Então, a meditação você vai usar constantemente. E uma coisa importante nas batalhas, sempre que você for esquivar, aperte bolinha. Com R3, você marca o inimigo, tá? E aperte bolinha para esquivar, porque isso aqui vai te ajudando muito. Então, você ataca, ó. Esquiva, ataca. Esquiva, quadrado é ataque rápido. Rápido, triângulo, ataque forte. E sempre usando bolinha. O X, se você usa o X, ele faz um rolamento, tá? O rolamento, ele gasta estamina. Então, é por isso que é melhor usar o bolinha. Normalmente, é bom você fazer as interrogações todas, visitar todo o mapa, tá? Que no The Witcher, pelo menos, eles normalmente dão prêmios bons para isso. Pegar os locais de poder, que são essas pedrinhas aqui, que vai te dar um ponto de habilidade para você gastar. Tem a parte das herbalistas. Normalmente, você vai comprar ervas com elas. Tem alguns que são alquimistas, tá? Então, se você está precisando fazer algum produto alquímico, tá vendo? Normalmente, esses caras aqui que vão vender. Para chamar o cavalo, você aperta ele 3, né? Chamou ele aqui. Você assovia, pode chamar ele. Agora, para qualquer lugar. Se você apertar X, só o X e segurar, ele só calvalga, tá vendo? Basicamente, eu acho que essas dicas aí já dá para vocês se virarem muito bem no jogo, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o vídeo, tá? Deixa o seu like, seu dislike aí. Se você não tiver gostado, se gostou, deixe também um comentário, um feedback. Se esse vídeo foi útil para você. E se você quiser continuar acompanhando aí vídeos focados na plataforma Playstation, esses guias que eu gosto de fazer também, novidades da indústria dos games, se inscreva no canal, se inscreva no sininho das notificações aí para poder receber a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, então, galera. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus